No T-Games de volta! E gurizada dessa vez eu venho trazendo um vídeo pra vocês Muito, 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 muito especial PESA 2018 foi divulgado com teaser trailer E com muitas novidades que eu vou trazer nesse vídeo Agora pra vocês Eu não assisti o teaser ainda Eu não sei as novidades Vai ser a minha reação Vai ser eu trazendo pra vocês ao vivo Ao vivo não, né? Mas tipo, em tempo real Então tudo que eu ver aqui Que eu comentar Foi sem ter embasamento de nada Eu não vi nada antes E vai ser comentários que eu vou estar tendo agora com vocês no bate-papo Então se já souberem de algumas outras coisas que eu não comentei nesse vídeo Ou coisas que eu falei errada Comentem que depois no próximo vídeo de PESA 2018 Eu estarei aí falando sobre mais informações Se eu errei algo, tudo mais Então vamos para o vídeo Vamos ver o que veio nesse teaser trailer de PESA 2018 Marcelona Olha aí, já viemos a... Puta que pariu a túnel mesmo, velho Mano, já vai ter imagens de dentro do estádio lá O que o pessoal muito queria era ter essas jogadas de câmera aí Filmando coisas por dentro do estádio Outros ângulos Uns negócios que no FIFA tem, né? Pelo que já me falaram Que tem coisas que mostram mais ângulos Mostram imagens de diversas formas aí Que dão mais emoção ao jogo, né? Mais realismo Ó É, 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 é Opa, que eu vi coisa ali Tatuagem no Suárez Tatuagem, mano Velho, não vai ser só o Neymar agora, hein? Agora acho que vai ter mais jogadores com tatuagem E quem sabe aí a gente pode customizar alguns jogadores com alguns tipos de tatuagem Hein? Quem sabe Beleza O gráfico parece estar melhorado Ó Vocês viram esse ângulo? Mais um ângulo novo Cobrança de pênalti Olha a imagem Será que no jogo também será assim realmente, velho? Se for vai ser muito foda Puta que pariu Olha só, mano O ângulo lá da torcida E pelo que a gente pode ver, cara Tá muito real Eles mudaram bastante os torcedores, tá? Olha a diferença dos torcedores um pro outro Parece que eles fizeram cada um de uma forma Tipo Tem muito Tem muito 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 mais Diversidade entre Entre as pessoas ali na torcida E mostrando um ângulo diferente Cara Tô gostando de ver Olha a bola da final Olha a Champions Agora o novo slogan é Onde as lendas são feitas Onde as lendas são feitas Olha aí PES 2018 divulgado Lembrando que a data de lançamento é dia 12 de setembro Aqui pra América E dia 13 lá pra Europa Ó, o trailer oficial O trailer full Vai ser dia 13 de junho Guardem essa data 13 de junho já temos o trailer oficial Completo O primeiro, pelo menos Maneiro, velho Maneiro Tem mais vídeo Opa, opa, opa Ó, aí, ó Confirmado pro PC Xbox 360 Xbox One PS4 PS3 Pra quem tinha dúvidas aí, né 12 de setembro Nos Estados Unidos Europa E Ásia 14 de setembro Pré-venda Como sempre tem Algumas regalias A gente vai ganhar O agente do Barcelona Malena do Barcelona O agente, né Champions League Agente Premium Partner Agente Agente exclusivo MyClub Coins Mil MyClub Coins, né Moedas MyClub E o tema do Barcelona E eu acho que seria isso Ah, o primeiro dia ali Primeiro dia vai ser Tipo assim Agente Um agente exclusivo E é isso aí É o trailer Gurizada, mano O teaser, né Cara, tô gostando de ver Foi pouquias coisas Mas que já me animaram Bastante, velho Então vamos ver Mais abaixo Que temos mais informações Pra vocês Isso aí Primeira Jogabilidade de primeira classe A já mundialmente conhecida Jogabilidade foi melhorada E refinada Para recriar A autenticidade Do futebol Bem jogado Incluindo o ritmo De jogo mais realista Os dribles estratégicos Ao jogador mais controle Na posse de bola Graças à edição A adição Do sistema De proteção de bola Opa, dá pra proteger a bola agora Isso aí Era uma coisa que tinha Nos pés antigos aí Que o jogador ficava cercando a bola Não deixando o cara pegar Isso aí Vai ter agora de volta Assim como os comandos Para executar Movimentos sutis E realistas Para driblar os efetores Pelo visto Vamos ter mais dribles Com mais Sutilidade Então o cara Vai estar ficando legal O real touch Que eu não faço ideia Do que seja Leva o controle de bola A uma nova dimensão Com a possibilidade De dominar o controle E controlar a bola Com várias partes do corpo Maneiro, velho O que acontece De acordo com a Iprevisibilidade Do movimento de bola As cobranças De bola parada Foram reformuladas Com o novo sistema De faltas e pênaltis Além da possibilidade De dar saída de bola Com apenas o jogador Boa, cara Boa Gostei disso, cara Principalmente que Eu não gozava Das cobranças De pênaltis Principalmente Mano Sempre odiei Tomara que tenha melhorado Realmente, né Esse real touch De possibilidade De dominar a bola Com diversas partes do corpo Eu achei bem interessante Também, cara Quero saber Como é que vai evolucionar Isso daí Uma nova realidade visual Visuais realistas Que criam a autenticidade Dos estádios de futebol Até os mínimos detalhes Graças a tecnologia Real captura Que é o que a gente Tava vendo ali Nos estádios Ali que a gente Tava vendo os ângulos Dentro dos túneis Tudo mais A inovação Inclui efeitos de luz Para o dia E para a noite Incrivelmente Reais E estruturas Como os túneis Do Camp Nou E do Signal E Duna Que foram recriados Com a coleta De mais de 20 mil Dados gráficos O movimento Dos jogadores Também foi capturado Em ambientes reais Permitindo a melhora Do sistema Do sistema de animações E o aperfeiçoamento De movimentos Como a corrida Giros E a postura corporal Os modelos dos jogadores Também foram recriados Com atenção especial Para o alinhamento Do uniforme E tamanho dos calções Os jogadores Dos clubes parceiros Que passaram Pelo processo Do escaneamento Terão todas As suas tatuagens Ah É os jogadores Que fizeram parte Do escaneamento Que terão as tatuagens Seria isso Não que vai ter As tatuagens Para a gente adicionar E tal Cooperação online Um novo modo Dedicado A 2 contra 2 E 3 contra 3 Com apoio De jogadores locais Jogue com seus amigos Leve seu time Ao topo Ou simplesmente Divirta-se Com partidas casuais Você cara O novo modo de jogo Onde a gente vai poder jogar Cooperativo Com nossos amigos De 2 contra 2 3 contra 3 E Assim por diante Eu não sei se vai ter mais Mas esses dois aí Que já foi confirmado Gostei também O novo modo Quanto mais modo online Mais modo interativo Assim melhor O que eu mais gosto Do PES É isso É modos online Claro Eu gosto dos offline Também Mas os online Eu acho que O PES Precisa investir mais Porque é muito 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 importante Cara Ter essa comunidade De cara Conseguir interagir Jogar com mais Pessoas Tudo mais E é isso aí Que eu queria ver De diferente Também no PES 2018 E pelo visto Já adicionaram Um novo modo Bacana Vamos ver Vamos torcer Para que tenha Novidade no MyClub Para que a gente possa Trocar jogadores Comprar Vender E etc Vamos ver mais novidades Novos modos e recursos O famoso modo de seleção aleatória Retorna com novos recursos Viva a vida de um gerente de futebol Na Master Liga Com torneios de pré-temporada Um novo sistema de transferências E novos elementos gráficos Como entrevistas Pré-jogos E cenas de vestiários Opa Eu acho que esse ano Eu vou voltar a jogar Master Liga Master Liga aí com Nossa velho Com sistema de transferência novo Elemento gráfico novo Com entrevista Pré-jogo Aquelas coisas de cinema Que a gente gosta Nova apresentação visual Nova apresentação visual Solta os menus E imagens Que as jogadores Na tela de plano de jogo E no MyClub Assim como nova identidade visual Que dá ao jogo Uma atmosfera de transmissão Vamos ter imagens Reais dos jogadores Então velho É isso que a gente está Recebendo informação aqui Cara Vai dar um negócio mais Um ar de mais Realismo pro jogo Ver as fotos dos jogadores Tanto no plano de fundo Como no MyClub Isso aí Eu gostei Pra caramba Integração com a PES League Dispute a PES League Em novos modos de jogo Incluindo o MyClub E seleção aleatória A partir da cooperativa online Ó A PES League está interagindo Está entrando mais Nos outros modos online Tô gostando de ver Sete melhorias significativas No PC A versão para PC Steam Passou as melhorias Substânciais Em gráficos e conteúdo Chegando A nível de qualidade Hoje encontrado Nas plataformas Atual geração Como muitos já devem saber Agora O PES Vai chegar Na Next Gen No PC Ou seja Vai ter os gráficos Iguais do PS4 No Xbox One Vai ser Última geração E como a gente sabe Que o PC Tu pode ter um PC Muito foda E ter uma Performance muito Mais monstruosa Então teremos O PES 2018 No PC Supimpa O negócio vai ser Muito bom Então Eu espero Também trazer Pro PC Algumas gameplays E trazer Algumas comparações De gameplays De PS4 Com os de PC E seria Isso As novidades As informações Até o momento Cruzada Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês não conheciam O canal Pelo amor de Deus Se inscrevam Que eu não vou perder Mais nenhum vídeo Vocês sabem Aqui no Tag Games O que eu mais trago É PES Vocês gostam de PES Cara eu vou trazer Muita coisa Do PES 2018 Então não se esqueçam Se inscrevam aqui Meu canal faz parte Da PES de BR Junto com os outros Que também estão na descrição Então acompanhem os vídeos Que vai ter muita coisa Maneira aqui Preparado Pra vocês Um forte abraço A todos Deixa aquele like Quem já conhecia O canal Vamos bater Uma meta de like De 300 likes Será que conseguimos? Não sei Espero vocês aí Deixando aquele like Pra fortalecer Um forte abraço A todos Nos vemos No próximo vídeo Falou Sabe o que faltou? Faltou uma Que faltou Mas de verdade Pra embrança